Aviso, essa é uma versão livre, não baseada na letra original da canção. Você é meu chocolate, nham-nham, eu quero mais. Algo tão doce de ouro, eu quero mais. Meu fuck, meu dust e meu rushes, eu quero mais. O seu amor é meu doce, vem me dar mais. Como eu te amo, te amo, profundo do fundo da minha alma. Movo pra esquerda, direita, eu danço pra você poder me notar. Eu amava os doces, mas só você me fez querer parar. Pra provar você, em ninguém mais. Doces me dá diabetes, quero só você. Você é minha insulina pra viver. Eu tinha compulsão só por doces. Minha compulsão mudou, meu doce é você. Você é meu chocolate, nham-nham, eu quero mais. Algo tão doce de ouro, eu quero mais. Meu fuck, meu dust e meu rushes, eu quero mais. O seu amor é meu doce, vem me dar mais. Dá-me, vem me dar mais. Dá-me, vem me dar mais. Dá-me, vem me dar mais. Seu amor, seu amor. Dá-me, vem me dar mais. Dá-me, vem me dar mais. O seu amor é o que eu quero, vem me dar mais. Dá-me, dá-me tudo o que eu quero. Dá-me, dá pra mim o seu amor. Dá-me tudo, me dá-me toca, pois eu quero sentir a sua boca. O sabor dos seus lábios derretendo na minha boca. Dá-me laca, dá-me rushes, dá-me milka, dá-me Nestlé Dá-me tudo que é doce, essa noite eu quero você Você é minha bomba trufada, me sinto doce lá atrás Essa noite eu quero só você e muita marmelada Você é meu chocolate, nyam-nyam, eu quero mais Algodão doce de ouro, eu quero mais Meu cookie, meu dusty, meu rushes, eu quero mais O seu amor é meu doce, vem me dar mais Dá-me, vem me dar mais, dá-me, vem me dar mais Seu amor, seu amor Dá-me, vem me dar mais, dá-me, vem me dar mais O seu amor é o que eu quero, vem me dar mais